Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Canais infantis bizarros do YouTube, lá do canal do Oroxinha. Vamos ver juntos naquele mesmo esquema de cima para vocês verem minhas aliações. Já tem um tempo que eu não trago um vídeo lá do canal do Oroxinha. Se vocês quiserem deixar nos comentários aí mais vídeos dele que sejam legais aí para a gente poder ver juntos, tá bom? Deixem nos comentários e bora desses aqui juntos para ver exatamente do que se trata. Eu sei que é canais infantis, mas vamos ver que canais são esses, né? Bora! Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Veintes, a poderosa Black Shark está ali, bem grande, para vocês beijarem à vontade. Continue aí me dando visualizações e, você já sabe, esquema no canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se lembra, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria da... Oi, tudo bom? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Posso sentar aqui? Esse aqui é o meu animal silvestre favorito atualmente. Olha como ele está bonito, gente. Que coisa saudável. Sejam bem-vindos a um vídeo novo. Finalmente um vídeo novo. É a magia do Natal. Finalmente! Ovo! Eu vou quebrar o seu ovo. Já perceberam que a cloaca da galinha caipira é bem mais deliciosa que a galinha normal? Você está sentindo esse cheirinho? Nossa! É cheirinho de espírito natalino! Isso mesmo! Mande você agora mesmo o seu presente de Natal. Mande agora o seu presente de Natal para essa caixa postal. Sinta o seu coração e mande um presente que você achar que o seu coração mandou. Hoje a gente vai falar sobre um estilo de vídeo infantil que tem na internet. Provavelmente você já viu esse formato de vídeo. Cores fortes. Uma atuação caricata que serve para parecer um personagem de desenho animado ou então um personagem do The Sims. Uma música de fundo que seja sem copyright e que seja bem repetitiva e enjoativa. E uma dublagem mais irritante ainda do que a música de fundo. Você sabe qual é a coisa mais assustadora de um hospital? A fila! Você já deve ter visto essa estética de vídeo por aí. Caso você seja uma criança de 4 anos. Ou caso você seja pai de uma criança de 4 anos. Ou caso você seja um esquisito igual eu que fica procurando esse tipo de coisa para fazer conteúdo. Bom, no meu caso eu não sou nenhum, nem outro e nem outro. Porque meu filho só tem um ano e eu não conheço esse. E bom, eu só estou vendo isso agora porque vocês pediram. Ah! Desculpe senhor polícia, não atire. Vários canais usam essa estratégia de publicar dezenas desses vídeos todos os dias em suas plataformas. Eu não sei por que gravidez chama tanto a atenção de criança. Você já deve ter visto o joguinho da Elza grávida. Eu não sei por que criança gosta tanto de ver coisas estando grávidas. Como por exemplo esse vídeo do Trum Trum. Que é especificamente sobre princesas da Disney grávidas. Que tem 14 milhões de visualizações. Nesse vídeo a gente tem a Branca de Neve grávida com os 7 anões em volta. Os 7 anões na verdade é o mesmo cara. O mesmo careca que eles repetiram 7 vezes em volta dela. Eles estavam sem tanto dinheiro assim para contratar vários anões. Mesmo porque esse cara não é um anão, ele é um cara normal. Um cara grande como dizem os anões. A gente tem também a Rapunzel dando a luz para uma trança enorme de cabelo. E tem até o marido da pequena sereia beijando o filho deles. Que é um peixe. Olha só, ele está beijando um peixe. Lembra desse... E agora que vocês já estão apresentados a essa estética de vídeos infantis. Eu quero mostrar uns vídeos que apareceram para mim. Que foram os mais bizarros de todos. Que não foi feito pelo Trum Trum TV. Nem pelo Coo de Alicate TV. É um canal bem estranho chamado Lore Studio. Que eu nunca ouvi falar. Mas aparentemente é um canal vietnamita. Ele tem uma versão traduzida para Portugal. Só que na verdade a versão foi traduzida para português brasileiro. Porque os vietnamitas foram atrás de um dublador para traduzir para português. Para divulgar o programa em Portugal. Só que pegaram uma dubladora brasileira. E bom, essa é a triste realidade dos portugas atualmente. Eles tem que assistir as coisas em português brasileiro. Porque o Brasil é mais foda. Aqui a gente pode não ter saneamento básico. E a gente pode também estar em condições precárias. O Amapá aí está escurinho por uns dias. Mas pelo menos nós é foda. Nós tem o Neymar. E não dá para saber quantos seguidores esse Lore Studio tem. Porque eles privam essa informação. Não sei por que motivo. Mas nunca confie em alguém que priva as informações do vídeo. Essas pessoas não são confiáveis. Mas dá para saber que o canal tem 35 milhões de visualizações. Porque isso aí não dá para esconder. As visualizações vão ter que ser públicas. E eles fazem vários vídeos virais e coloridos e apelativos. Assim como muitos outros canais infantis fazem. Tenho 10 receitas de comidas de super-herói. Hacks incríveis de belezas para meninas. Cu na tela. Olha lá, mulher grávida. 1 milhão e 200 mil views. Vixe, vê o que eu estou falando sobre coisas grávidas. A criançada gosta de uma coisa grávida. Clique no meu vídeo. Eu estou grávido. Mas o vídeo desse canal que me chamou a atenção e foi o vídeo que eu assisti. Foi um vídeo sobre técnicas de autodefesa. Que por si só já é um tópico controverso. Já é um pouco estranho você falar sobre autodefesa. Já é um assunto delicado. E ainda mais quando isso está em um canal infantil. E o vídeo começa com a estética de sempre. Bem colorido. Com atuação rápida. Bastante sozinho. Mas o vídeo começa de uma forma diferente. Ela está puxando a alcinha da blusa enquanto a dubladora fala. Essa garota sexy constantemente é vigiada por um ladrão. Essa garota sexy é constantemente visitada por um ladrão. E ele mora sozinha. Olha, ela está subindo a escada. E por trás dela vem um bandido de crocs amarelo. Ela é tão bonita e é tão sexy. E ela é irresistível. Uau. É verdade que até um ladrão ganancioso como esse não consegue. Mas o quê? Tira a sua beleza. Te peguei, gatinha. Te peguei, gatinha. Faca no pescoço, fita na mão, uns caralho. Vamos ver onde isso vai dar. Será? Por que você está na minha casa? O que você acha? Eu sou um ladrão. Mas hoje vou fazer diferente. Não vou roubar dinheiro. Só um pouco de amor. Atenção, crianças. Não existe esse negócio de... Ele só está roubando um pouco de amor, viu? Vamos, fique quieta. Não seja tão egoísta. Não seja tão egoísta. Pare de resistir. É sério isso, cara? Isso passa pra criança. Hã? Ele foi buscar uma camisinha, porque ele é um ladrão prevenido, como diz a narradora. Mas não se preocupe. Eu também sou um ladrão prevenido. E agora chega a parte da autodefesa. Enquanto o ladrão que ia roubar amor de você foi buscar um preservativo, use as presilhas do seu cabelo para furar o durex que ele te prendeu. Essa é a minha chance. Vamos usar um prendedor de cabelo para cortar a fita. Problema resolvido. Cadê a camisinha? Cadê? Droga, que raiva. Eu não consigo encontrar a camisinha para que eu possa fazer sexo com essa moça sem consentimento algum. Um soco e um chute. Uou! E eu não sei se esse vídeo existe pra ser humorístico, ou se é pra ser instrutivo, ou se é pra ser só infantil mesmo, cheio de corzinhas. Mas esse vídeo existe. Isso é um problema. E agora vamos para a segunda cena, que adivinha só, também é um pouco estranha. Não creio. Hoje o namorado da Lily veio visitá-la, mas chegou um outro convidado bem estranho. Se você vai polir os sapatos, então sente-se lá. É assim que funciona quando entra um cara que você não conhece na sua casa. Você fala pra ele polir os sapatos dele no canto da sua sala. Isso, pode polir seus sapatos aí, vamos. Polie seus sapatos aí, pode polí-los, polie-los. Uau! Putz grila, que garota linda. E o namorado ficou putão, ele tá putão, eu tô putão. Vixe, eu vou iar. Assim é difícil desistir. Tô putão. Querida, eu preciso ir ao banheiro rapidinho. Tenha cuidado. Aí ele foi pro banheiro e deixou a namorada dele sozinha com o cara estranho que tá polindo o sapato na sala dele. Esses vietnamitas são diferenciados. E eu, hein? Ai meu Deus, será que ele está fazendo aquilo na minha casa? Eu não terei pena dele. Oh não, e agora? Oh não, mas que coisa, ele estava apenas polindo os sapatos. Esse vídeo termina assim. Ele tá polindo os sapatos e é uma piada com punhetinha pras crianças. Uma piadinha com punhetinha. É saudável. É o Vietnã. Porra, é os guris. Os guris do Grêmio Esporte Clube Vietnã. E agora? Mano, eu não tô acreditando nesse vídeo, cara. É verdade. Cara, não é possível, cara. Eu acho que eu devo estar num mundo de sonho, de pesadelo. Não é possível que isso existe, cara. Não, não, não. Vamos para a próxima esquete infantil. Com mais piadas sexuais. Com mais. E o Vietnã não tá nem aí pra nada. Aí, criançada. Foda-se. Esse é mais um exemplo bem comum. O ladrão invadiu o quarto pela... De novo um ladrão, gente? Esse pessoal tem fetiche por ladrão invadindo casa de mulher solteira, assim, pra poder fazer besteirinha, né? Crianças, né? Vocês estão entendendo, né? Atraente. É uma deusa. E ele sacou a arma. Foda-se. Foda-se. Mãos pra cima, boneca. Mãos pra cima, boneca. Aqui está o dinheiro. Ah, lembrei desse aqui. Isso aqui é doideira. Isso aqui é pancada. Ele rouba o dinheiro dela e aí ele fala que ele não quer dinheiro. Ele, de novo, quer um pouco de amor. Ah, então você quer isso. Vem aqui. Pode me roubar. Dá segmento aí. Coisa. Eu não sei se eu sou o doido da história, mas isso aqui é uma esquete infantil. Tem um canal que pega milhões de views e é sobre uma mina que quer ser estuprada. Ela quer... Uau, eu não esperava que fosse assim tão fácil. Olha esse steak. Aí vou eu, querida. Sem comentários, pessoal. A situação parece bem tensa. Guilherme, olha só, Guilherme. Quando você crescer, meu filho? Você fala pro papai... Agora, deixa eu botar aqui mais perto pra vocês ouvirem que eu tô falando pro meu filho aqui agora que está lá no quarto, né? Com a minha esposa, dormindo. Mas eu vou fazer de conta que ele tá aqui por essa foto, tá? Guilherme, olha só. Quando você tiver maiorzinho, entendeu? Quatro anos de idade, querendo ver as coisinhas, entendeu? Chama o papai e mamãe pra gente poder falar não pra você, tá bom? Te amo, tá? Ela vai dormir. O maluco é brabo. Se você tem um coração fraco, não assista. Até que foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio ser estuprado. Foi um bom negócio. Talvez ele mereça um pouco mais de dinheiro. Ele merece mais dinheiro. O que foi isso? Essa é a lição que tem pra gente, criançada. Ele ganhou mais dinheiro. Ele foi estuprado na história? Eu não sei. Vamos para o próximo. Esse aqui é um pouco mais doideira. Mais? Relacionado a isso. Na verdade, tá relacionado a isso. Acho que esse canal é todo voltado ao isso. A pessoa tem um foco pra produzir o seu conteúdo. O foco deles é construir conteúdo infantil em volta de isso. Eu vou ter que censurar essas palavras aí várias vezes, mas tudo bem. Ah, ela escorregou na banana de Crocs. Ela foi salva. Que romântico. Olha ele aí. Mano, não é possi... Mano, cara... Não é possível, cara. Essa pessoa deve ter festins com o ladrão fazendo besteira. Não é possível, cara. Olha ele aí. Se não é o danado. Se não é... Não estou crendo nisso, não. Não estou estuprando. Que lição vamos tirar dessa aula hoje, Lore Studios? Sou um atiro. Lily, me salve. Como assim? Esse bonitão está se escondendo atrás de uma garota? Espere. Algo não está certo. Olha que plot twist, rap... Tá ficando doido? Ele não foi estuprar a moça. Ele foi estuprar o namorado da moça. Vocês entenderam, criançada? Ele ia estuprar a mulher, mas agora ele vai estuprar o homem. Mas que gay, não é? Carambolas, esse ladrão é gay? Que horror. Vou dar um... Mano... Caralho... Mano... O homem é gay. Que horror. Mano, muito errado. Como assim? Caraca, meu. Porque ele é gay. Vou dar um fora. Ele vai escolher na casa como se fosse ter um cofre de dinheiro Embaixo daquele ursinho de pelúcia Acaba se deparando com essa deusa Claro que ele vai querer se aproveitar Mãos ao alto, levante-se Nossa, que ladrão lindo E ela mais uma vez Quer ser estrada Senhor, isso é tudo que eu tenho O que acha? O que está acontecendo? Um rosto bonito assim torna esse tipo de trabalho bem mais fácil Olha O que é isso? O que será que vai acontecer? Chegou outro ladrão na cena Outro homem mau com uma arma Outro ladrão? Eu não me importo, vem aqui E ela não liga Caraca, mano, que bizarro Não mais dirá não ao sexo Ela não tem essa escolha Não, se você tiver uma arma A aula de hoje foi essa Até mais um vídeo do Lore Studio Você é muito gata, mas não faz meu tipo Oh Mais um plot twist Mais um story Vocês viram, crianças? Ele é gay Riam Riam agora mesmo E a moça ficou brava ali do lado Droga, droga Cara, eu não estou acreditando nisso, mano Não é possível, cara Isso não é para criança, não, cara Não é, não é Acho que é comédia para adulto Não é possível, cara Pular com um homem armado Que eu não conheço E entrou na minha casa Sem minha autorização Mas que raiva Como eu queria sentar com o chefinho É ele que eu estou procurando Meu Deus Que horror E agora vamos para mais uma sketch Que na minha opinião é uma das mais desenvolvidas E tem a história mais surpreendente de todas Lá vem ele O cu de serpentina vem vindo Mas toda vez que o ladrão aparece Ela ainda leva um susto Me dá o buceto Quero o buceto agora Ela desmaiou Ela desmaiou com o pedido do buceto Já faz tempo que ela desmaiou Será que ela está bem? Ai, meu Deus Eu não estou me sentindo nada bem Talvez ele precise de ajuda Onde está o telefone? Ela foi sequestrada por ele Agora ela está pedindo ajuda para ele Essa é a lição que a gente tira disso aqui, criançada Se você estiver sendo sequestrado Alô? Emergência, emergência Certamente você tem o código de 19 Eu sugiro que você fique em quarentena imediatamente Ele tem código de 19 Olha os homens de capa branca aí Buscaram ele os homens de capa branca Vocês têm contato com o paciente E também precisa ser isolada Agora eles dois estão com código de 19 Isso, ela ia ser sequestrada E o sequestrador tinha covid Essa é a história E aí ela chamou a ambulância Meu Deus do céu O viatilão está repleto de conteúdo foda Nossa garota está em perigo Eles planejaram tudo com antecedência É hora de usar minha habilidade Dicas de autodefesa Retire a fita que você foi amarrada É melhor dar o fora daqui Eles voltaram com uma O que é que é isso? Droga, eles só iam dar uma alimentação saudável para ela E ela fugiu Mas que raiva Nunca vamos nutrir essa garota Bom, acho que está bom de absurdos por hoje Eu vi isso aqui passando na minha timeline Porque recentemente Recentemente Eu fiz um vídeo sobre Outros vídeos de autodefesa Que tem pela internet Como eu tive que ver Bastante vídeos de autodefesa Isso aqui acabou aparecendo para mim Espero vocês em um próximo vídeo E tchau Nossa, foi difícil gravar com isso aqui na boca Mano, na moral Eu vou ser sincero com vocês Eu ainda não estou acreditando No que eu acabei de assistir, cara Mano, que coisa bizarra Que porcaria Mano Como assim, mano? Guilherme Guilherme Pelo amor de Deus, filho Pelo amor de Deus, hein Não vá cometer isso Quando você crescer Descavendo essas porcaria, não Cara Que doideira, mano Não acredito que isso é conteúdo para criança, cara Eu não creio Cara Conseguiram superar Felipe Neto E o Lucas Neto também, né? Bom, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction Cara, eu estou Sinceramente, estou horrorizado com isso aqui, cara Na boa Bom, deixe nos comentários o que vocês acharam, tá? E também deixe nos comentários Vídeos que vocês queiram que eu assista Do Aloxinho De outros canais aí Para a gente ir juntos E sentir vergonha ali Também juntos E ao mesmo tempo Sentir nojo juntos E enfim Um monte de coisa juntos aí Enfim Vem aqui comigo Beleza? Assiste comigo Deixa eu aproveitar Já que a gente não pode Abraçar de verdade Então Valeu É isso aí Tamo junto Só aguardem mais Fígios do Legão Até a próxima E valeu